Muito obrigada Sr. Presidente, eu quero começar por saudar todas as pessoas que vieram, não sei se vieram todas de Vila Real, mas bem, eu tenho que agradecer muito o facto de haver uma comunidade tão interventiva, porque eu acho que isso, nós estamos aqui perante, acho eu, uma realidade nova, que se prende com a sensibilização do património industrial, que é novo, há pouco referi a essa questão que me parece bastante relevante, que é nós ainda não sabemos muito bem, é relativamente recente e a questão, as questões ligadas ao trabalho, à história, porque é muito comunitário, são sempre espaços muito comunitários, tem uma memória, um lastro muito grande no espaço e de facto haver entidades que emanam da sociedade civil preocupadas com estas questões, a mim parece-me essencial, já tivemos aqui alguma longa discussão relativamente à fábrica de confiança, aliás já nos levou aqui há algum tempo, hoje ainda temos um texto que queremos ver aprovado por fim, porque nos parece que é quase uma realidade nova, isto é, as cidades começam a expandir-se e há espaços que antes eram redondezas, agora começam a ser centrais, cobiçados, obviamente por outras plataformas, e que eu acho que as próprias cidades têm que começar a perceber que dinâmicas é que podem levar para este espaço e integrá-los, digamos assim, numa dinâmica comunitária. Portanto, é uma realidade nova, eu acho que nós ainda estamos a começar a ver-nos sensibilizados para essa questão. Do que eu conheço deste processo, eu não conheço o espaço, portanto, eu adorei a ideia de pan-real, já é um bom logo, porque eu andei a tratá-lo sempre com panificador e achei que aquilo não era tão simpático quanto vocês o tratam, que é pan-real. Parece-me que este está bastante agradado, sinceramente, vi até uma tese, uma das teses, que tinha imensas fotografias e eu andei com alguma curiosidade, portanto, parece-me que sobra muito pouco, de um património que é de um pintor, essencialmente, e cada momento o pai quis que ele, muito que ele ainda fosse arquiteto, ele deixou duas obras muito boas, não é? Seguramente, portanto, quer dizer, é um período muito importante, é um período modernista, que eu acho que é tal questão, ainda não estamos sensibilizados para isso, há algumas coisas já que estão seguras. Eu também assisti, digamos assim, e fiz a cronologia relativamente ao DGPC e eu gostava de vos perguntar, relativamente à Câmara, porque eu sei que o processo de classificação municipal, acho que ainda estava a decorrer, não sei, já terminou, pronto, eu até pensei que esse ainda estivesse a decorrer, do que me fui conseguir informar. Percebi-lhe há pouco, a senhora arquiteta referia a essa questão, que o de Chaves, pan-chaves, que já é imóvel municipal, mas, tanto quanto percebi, vai ser aberto um processo para classificação de imóvel, de classificação pública. Pronto, e essa foi que eu consegui retirar de todo este processo, está bem? Mas agradeço-vos muito a vossa presença, acima de tudo, lamento que neste momento, há pouco o seu deputado perguntava o que é que nós poderíamos fazer sobre a próxima legislatura, porque claramente neste momento já não conseguimos fazer nada, a não ser ouvir-vos e tomar em consideração as vossas posições e perceber o que é que poderemos, então, retomado o trabalho em outubro, o que é que poderemos ainda avançar relativamente a esta matéria. Muito obrigada.